Em Rio Preto, ainda que de maneira muito tímida, o mercado de trabalho está voltando a ficar aquecido. Isso porque mais gente está sendo contratada do que demitida. E olha que segundo a Prefeitura, nos dois primeiros meses do ano, o saldo de contratações está quase igual ao índice de 2018. A Natânia está até mais feliz, porque agora pode investir tranquila no curso de gastronomia. É que depois de três anos, finalmente, ela conseguiu um emprego fixo e voltou a sonhar. Me senti muito mais segura para poder cumprir meus planos, poder fazer os meus objetivos e poder seguir no meu rumo, na minha carreira, no caso. A autoestima está melhor, ela vai poder pagar todas as contas e vai ganhar o mundo. Ela só precisava mesmo de condições. Muita gente conseguiu emprego aqui em Rio Preto no mês de fevereiro. Segundo a Secretaria do Trabalho, 805 pessoas entraram ou voltaram para o mercado, o que deixou o saldo de contratações no azul. O índice chegou a superar a marca do mês passado. E esse cenário mais positivo faz a economia girar. Porque se tem gente recebendo salário, tem mais dinheiro circulando e daí é certo, tem consumo. E se você ainda está parado, que tal tentar fazer parte desse movimento? O Balcão de Empregos da Prefeitura é uma alternativa que pode te ajudar. Aqui são divulgadas algumas oportunidades, uma média de 200 vagas por dia. O serviço funciona como uma ligação direta entre as empresas e os candidatos. As empresas fazem o cadastro pelo portal da prefeitura, oferecem a vaga, o município faz o cadastro dele aqui no Poupa Tempo ou na Secretaria do Trabalho aqui na Rondina. E aí há o cruzamento de dados de acordo com a vaga, o envio de interesse pelo município. E a empresa tendo interesse nesse perfil, ela chama para a entrevista e faz a contratação. A dica é que o setor de serviços e o comércio são os que mais têm vagas. E são eles que ajudam a puxar esse tal número aí de contratações. É aquele ditado, quem procura, acha. E a dona Regina está fazendo a parte dela. Veio em busca de uma oportunidade como auxiliar de produção. Fez o cadastro e vai aguardar. Mas agora, com um pouco mais de esperança. Está meio complicado, não? Está assim, inclusive, como eu sou casada, tenho uma filha de 5 anos, eu tenho que estar levando ela até a escola, às 7 eu tenho que deixar ela. Então eu tinha que encaixar, tipo, um serviço das 7h30 às 8h, né, no horário de entrada. Obrigada.